Cumprimentos, irmão, com a parte do Senhor. Agradeço a confiança, pastor. Agradeço primeiramente a Deus e depois o Senhor por ter me confiado. Eu vou ler aqui em Lucas 7, capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou... Eis que uma mulher da cidade... E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com o gueto. E estando por detrás aos pés, chorando, rogava-os com... Regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com o gueto. Irmãos, aqui quando nós viemos falar dessa pecadora, é que não estava falando hoje aqui à tarde, Deus fala muito no meu coração que Deus está procurando pessoas como essa pecadora, que se arrependeu, que soube ser humilde, que soube amar genuinamente o nosso Senhor, e que foi ali e deu o seu melhor para ele. Não foi nenhum gueto, não foi nenhum alabastro que foi o melhor dela, não, mas foi o coração, foi a sinceridade, foi a humildade. É isso que Deus está procurando nesses últimos tempos. Verdadeiros adoradores com o coração voltado para ele, com arrependimento. Porque Deus está voltando para buscar uma igreja, mas não é uma igreja de crente, não, é uma igreja de arrependimento. É uma igreja que está preparada para a salvação, para arrebatamento. Não adianta chegar aqui e dizer que é crente, porque crente não vai para o céu, não. Crente sem Deus não vai para o céu. Religião não vai levar ninguém para o céu, não. Deus vai levar quem tiver com o coração voltado para ele. Quem tiver com arrependimento, quem tiver em santidade, porque a santidade não vem da boca para fora, ela vem do coração. A santidade tem que estar dentro de você, não no seu falar, não no seu... Se você anda vestido como crente, mas você não tem um coração voltado para Deus, nada adianta. Não adianta andar para a igreja e estar com o coração amargo. Deus está procurando pessoas que tenham humildade, verdadeira humildade, porque a humildade não é no meu jeito de vestir, mas a humildade é aquilo que vem de dentro. A humildade é algo que Deus está procurando nos últimos tempos, porque a arrogância está reinando dentro da igreja. O amor próprio está reinando dentro da igreja. E Deus nos fala mais, temos que amar Ele em primeiro lugar. Nós temos que amar Ele acima de tudo. Deus não está buscando estrelas, Deus está buscando adoradores. Deus está buscando arrependimento. Se arrepende enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. E não pense que vai subir a igreja suja como está, porque Deus está indignado com o Brasil. Deus está indignado com esse lugar sujo, porque a igreja está suja. Os altares estão sujos, a vida dos crentes estão sujos, os cristãos não são como Deus quer. E está na hora de haver arrependimento, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Jesus está falando, minha igreja se arrependa, porque eu estou vindo. E eu quero levar o povo que eu escolhi para mim. Eu quero levar o povo que eu chamei pelo nome. Oh povo de Deus, se arrependa. Se arrependa porque nós não sabemos se que vamos estar aqui amanhã. Nós não sabemos porque o amanhã não nos pertence, mas pertence a Ele. O amanhã está na mão deles. Dá o teu melhor, a tua melhor adoração, o teu melhor louvor. Dá o teu coração para quem merece. Muitos estão sofrendo por amor passionais. Muitos estão sofrendo por coisas mundanas. E quem tem que nós temos que dar o nosso melhor é para Ele. É porque é dEle, tudo é para Ele, a glória é dEle. Se arrependa enquanto há tempo, porque o tempo está afindando. O último segundo nosso nessas terras está chegando. E há daquele que acha que vai subir de qualquer jeito. Ah, não vai não, porque Deus quer um povo lavado, um povo remido, um povo santificado. E até aqui o Senhor permitiu eu falar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.